Bom, eu queria apresentar, eu sou o Vinícius Fontes, eu sou um executivo da Accenture Digital, responsável por projetos de transformação digital, e o Mário que está aqui é o responsável pela prática de Internet of Things no Brasil, e a gente resolveu compartilhar algumas coisas que a gente trouxe, o que a gente fez, como é que a gente pensa, o que a gente tem de números para falar da indústria, e aí eu queria só, já para começar a esquentar todo mundo, quem aqui trabalha especificamente com a mobile, todos os outros, e o restante está procurando trabalhar só para, basicamente isso, está legal. Só contar um pouco da história, já que a gente tem tempo, geralmente a gente não tem muito tempo para fazer, as palestras geralmente são mais apertadas, a gente ganhou um pouco de tempo, eu trabalhei em startups no passado, obviamente pelo sotaque, vocês percebem que eu não sou de São Paulo, eu nasci na verdade em São Francisco, que é um bairro de Belo Horizonte, aí todo mundo fica na dúvida, fala why até, mas vim para São Paulo e basicamente em 2005 vendi uma startup, depois trabalhei em uma empresa de tecnologia, agora na Accenture, para a gente fazer isso, se quiser contar um pouco. Eu fui o lado um pouco oposto do Vinicius, eu sempre trabalhei na indústria, eu sou engenheiro de telecomunicações, e aí fiz MBAs e por aí vai, mas sempre em um mercado muito corporativo, e sempre trabalhando desde o começo, com inovação e com M2M, abrindo novos mercados para essas empresas. E dentro disso a gente acabou, tem uma série de oportunidades que tivemos, eu estou trabalhando com M2M e IoT há mais de 5 anos nessa história, então é um negócio tão recente que parece que eu sou um cara antigo nessa história toda do IoT, participei de um monte de projetos, já bati com o cara na parede várias vezes, já ganhamos projetos super legais, super dinâmicos, e eu acho que um ponto principal aqui, e o Vinicius vai elaborar um pouco mais os próximos slides, é o que a Accenture está fazendo, e aí junta pessoas, que nem o Vinicius, que nem eu, entra o mundo de analytics, entra o mundo que a gente chama de interactive, que entra mais uma parte de publicidade, user experience, quando você junta tudo isso, e eu acho que é o grande diferencial do que a gente está montando dentro da Accenture, fica um ecossistema tão rico, e a gente começa a elaborar e criar coisas, que eu acho que o legal aqui é que a gente vai mostrar algumas dessas coisas, e aí abre um pouco a mente quando você junta a parte de mobility por si só, o mobile, mais adicional, o app, com outras coisas do mundo físico, que eu acho que é a grande revolução que a gente vai ter, e o que a gente vai explicar um pouco nessa palestra nos próximos, ganha um pouquinho mais de tempo, a gente tem um pouquinho mais de uma hora. E aí, eu acho que no final a gente abre para perguntas, para a gente conduzir de uma forma mais constante, mas a gente quer realmente que vocês, por favor, façam perguntas e interajam com a gente, principalmente no final. Conta só um pouco, para vocês conhecerem o que é mobility na nossa visão Accenture, só alguns números para vocês conhecerem, a gente é eleito por algumas publicações globais como o maior desenvolvedor de apps do mundo, como a gente vê, a gente tem mais, no ano passado a gente desenvolveu mais de mil aplicativos corporativos, de todos os tamanhos que vocês puderem imaginar, alguns números que são bem interessantes, quantas pessoas a gente tem, a gente tem patentes, para vocês terem uma ideia, de componentes mobile, na época eram 170 quando a gente fez o slide, mas já está em 210 esse número. A gente tem uma série de aceleradores que ajudam as empresas a usarem mais esses recursos. E ali alguns dos rankings que a gente participa das maiores empresas, a gente tem, no mundo, 40 países que têm time de mobility, falando especificamente. Só alguns prêmios que a gente ganhou, pode passar no que é dele. Os últimos cinco grandes, a gente foi nomeado em 2015 como o líder global da prática de wallet. Está falando de, ah, vamos construir wallet, um que já fez ao mundo, ao redor do mundo. Quando eu falo alguns, o suficiente para a gente ser considerado um dos mais influentes aí. Só voltar. No IDC, com o Mobile Application Service, no quadrante líder, e aí especificamente a gente era em primeiro lugar para aplicativos da indústria financeira, e aí tanto bancos quanto seguradoras. Um pouco do que a gente ganhou. Então, a gente foi líder em 2003 em interface de mobility. Então, quando a gente fala de assunto empresa, a gente tem alguns grandes apps para contar aqui. Isso é só para vocês terem uma ideia de onde tem pessoas de mobile apps na Accenture. Aqui não está nem um time de IoT conectado, mas uma visão, basicamente, a gente tem mais ou menos uns 2.500 pessoas que trabalham especificamente com mobile. Bom, no Brasil, só para vocês terem uma ideia, alguns números interessantes. A gente tem até mais ou menos umas 14 empresas quando a gente fala de mobile. Algumas das plataformas que a gente usa, as plataformas nativas, a gente tem aí mais de 28 apps que a gente construiu no Brasil. O time se consolidou mais ou menos em 2012 e está até hoje e continua crescendo bastante. Afinal, a gente vai deixar o e-mail, inclusive. A gente procura bastante pessoas para compor esse time. E se alguém estiver interessado, aproveitando, vai fazer todo sentido a gente conversar. Bom, começando a falar de mobile business model, o que a gente trouxe aqui é trazer um pouco dessa visão do que a gente vê no mercado, como a gente vê as empresas e o que os grandes aplicativos, como o Uber, que todo mundo fala e tudo, o que ele começou a entender que a gente queria provocar isso é se a gente conseguir enxergar essas mesmas possibilidades, as coisas que habilitam usar o mobile como um diferencial competitivo de negócio, a gente tem enormes oportunidades, que é o que a gente quer mostrar aqui. Então, isso é uma pesquisa do Google. Acredito que todo mundo de mobile conheça do mesmo momento. Alguns dados interessantes. Não tem nada aqui que a gente comente para quem conhece ou está buscando informação sobre o mobile, a gente quer falar, nossa, não vou fazer a menor ideia sobre isso. Por exemplo, que a gente tem, 91% das pessoas usam o mobile enquanto eles estão fazendo uma atividade. Provavelmente, enquanto a gente está aqui, alguns de vocês vão usar o mobile. Segundo a pesquisa, 62% das pessoas pesquisam no Google enquanto estão assistindo um conteúdo. Então, provavelmente, alguma coisa que eu falar que vocês não souberam, vocês têm recurso para isso. Então, as pessoas estão cada vez no mobile. E tem uma coisa interessante que é uma reflexão muito mais comportamental e social até do que o fenômeno tecnológico. Mas, quando o mobile chegou especificamente nas nossas vidas, a gente começou a mudar algumas relações. A gente começou a ter um recurso tecnológico que tem uma capacidade que a gente nunca teve de processamento com a mão e fica no bolso o tempo inteiro com a gente e faz o que a gente quiser. A gente tira foto, a gente fala com todo mundo. E a gente começou a mudar algumas percepções. Duas coisas que eu gosto de comentar muito sobre isso é que a gente mudou a nossa relação com tempo e espaço. Essas duas coisas fizeram a gente começar a mudar como a gente se relaciona com as pessoas, como a gente se relaciona com os negócios, com a família e com todo mundo. Não sei se vocês repararam, mas, assim, provavelmente a gente ganhou e perdeu o tempo ao mesmo tempo. É engraçado falar isso, mas não sei quantos de vocês sentem que hoje, quando vocês estão fazendo uma coisa, vocês estão com várias coisas em paralelas e uma começa e termina em tempo diferente. E você tem a sensação de estar sempre contra o tempo. Você tem mais coisas para fazer do que provavelmente tempo. Só que, ao mesmo tempo, você tem recursos como o mobile na sua mão que te permite automatizar uma série de coisas. Então, a gente começa a achar que a gente pode fazer o que a gente quiser e a gente precisa daquilo para responder o que nos cobram. e alguns psicólogos até falam que a gente começou a ficar super estressado por isso, porque a gente sempre quer fazer mais e mais e mais. A gente tem recursos para isso e a gente não tem um certo limite para fazer isso. Alguém aqui, até pergunta, já, enquanto está aqui agora, alguém estava fazendo outra coisa que não estava aqui? Eu estou vendo alguns poucos ali, claro. A gente não tem que controlar esse tempo. E isso provoca na gente a sensação de eu não posso perder mais tempo nenhum. A gente entra num banco e tem fila e eu vou embora porque, poxa, eu não tenho tempo. No mobile, só para você ter ideia, essa pesquisa mesmo fala, três segundos é o tempo máximo que a gente espera para um aplicativo ou para um site responsivo dar o que a gente precisa. Acabou esses três segundos, a gente vai trocar de app instantaneamente para fazer isso. E o espaço é interessante porque, com a localização agora na nossa mão, a gente pode estar praticamente em qualquer outro país virtualmente sem sair de onde a gente está. Ah, eu quero ver como está o tempo, sei lá, vou viajar amanhã lá em Belo Horizonte, quero saber o que está acontecendo lá. A gente consegue estar conectado aqui e lá e essas distâncias começaram a diminuir. Então, essas duas coisas, os celulares mudaram muito, não só no comportamento das pessoas, mas na cabeça das pessoas. A gente começou a achar que a gente consegue fazer muito mais coisas e que ele vai nos ajudar. E a gente fez uma pesquisa no Accenture com mais ou menos uns 3 mil executivos no mundo e perguntando o que eles achavam sobre isso, não só sobre essa mudança, mas como é que isso impacta os negócios, as empresas. Esses são alguns números. Eu vou pedir desculpas porque o material é todo em inglês, mas a gente vai falar todo em português. Se alguém tiver alguma pergunta, fica à vontade. A gente vai abrir no final, mas pode ser interativo também. Basicamente, todo mundo acha que sem o mobile, ninguém vai habilitar realmente as capacidades de ser digital nas empresas. 87% dos executivos. E aí, mais que falar dos números do resultado da pesquisa, está mais que claro na cabeça de todo mundo, dos grandes executivos, é que a gente precisa usar o mobile e a chave para virar as coisas para o mundo digital. E como é que a gente vai transformar isso? Alguém discorre disso? Vocês estão muito quietinhos. Tem gente que pergunta, mas como funciona aquilo, por exemplo? Não? Não? Tá bom. Tá. E aí a gente vai perguntar, bom, como é que, agora falando tecnologicamente, como é que mobile, mobility, num contexto geral, vai desabilitar os negócios a serem mais digitais? Como é que eles vão fazer as empresas? E aí, quando eu falo empresa, penso em uma pequena startup, porque não ela vai virar o próximo Uber, como as grandes empresas estão olhando do mesmo jeito para o assunto. Como é que a gente vai fazer isso? A gente tem uma visão que existem três que tiveram, estamos hoje na terceira grande onda do que a gente chama de conceito de mobílio. e, basicamente, numa fase 1, e esses ciclos foram muito curtos, mas alguns anos atrás, a gente estava construindo apps que, basicamente, usavam os recursos que tinha no celular e eram apps poucos conectados. A gente tem ainda vários que fazem isso, e vários que fazem isso e são muito famosos, que usam, basicamente, o conceito ainda de mobility 1.0. Quando a gente vai para a escala do 2, do mobile first, falar que todo mundo é mobile, esse ainda é um conceito que está um pouco, não 100% difundido entre as empresas, todo mundo ainda tem um pouco de dificuldade. E aí, por resistências, falando do lado das grandes empresas, por resistência cultural até de entender que as pessoas estão cada vez mais mobile e direcionar mais recursos ou mais conhecimento para as plataformas mobile. Aí, quando falo plataforma, por exemplo, hoje, praticamente, todo mundo que está aqui deve usar o banco mais no celular que no web. Alguém usa mais o web que o celular para usar o banco? Uma pessoa, duas, duas. E quem usa mais o celular que o outro? É, todo mundo. Na verdade, não todo mundo, é umas 90% das pessoas. E o que acontece é que o mobile ainda não é o principal canal do banco de relacionar. Então, esse mindset do mobile first está sendo uma coisa que está sendo impactada. Todo mundo está super desesperado para como fazer isso. E acho legal iniciativas como o banco original de tentar trazer o mobile para isso e aí provoca as outras pessoas a fazer. E a gente vai falar aqui bastante do conceito do Mobility 3.0, outra que são alguns. A gente está falando aí de conceitos, funcionalidades, recursos, tudo que se envolve em torno do conceito e que habilitam as empresas a fazer coisas muito diferentes do que elas faziam antes. A gente vai mostrar alguns casos. A gente vai discutir outros. Com certeza, vocês devem saber outros aqui. Vai ser ótimo para a gente discutir. Então, falando especificamente de Mobility 3.0, a gente vai dar um recorte aqui no conceito de Internet of Things, como que isso está começando a falar com o mobile, de uma certa maneira. A gente vai falar de personalização em tempo real, como é que a gente lida com isso, como é que a gente usa isso, como é que a gente fala e aproveita mais os reconhecimentos sociais e a comunicação de uma forma geral mais eficiente com o que a gente tem no mobile. A gente vai falar de estar contextualizado a todo tempo. A gente vai falar um pouco de facilidade de pagamento e um pouco de natural interfaces que vão possibilitar que o mobile te dê mais recursos para fazer coisas que as pessoas teriam dificuldade de fazer. Então, falando de experiências personalizadas, com o mobile a gente consegue saber quem está do outro lado. e isso é muito difícil quando, alguns anos atrás, eu falava de comunicação e de eficiência. Todo mundo sonhava o famoso marketing one-to-one. Eu não conseguia fazer aquilo porque fazer em larga escala, você não tinha recurso para fazer isso. Hoje a gente tem. Se vocês estiverem logados em qualquer aplicativo, a gente sabe exatamente quem são vocês, a gente sabe onde vocês estão, eu posso tratar você considerando uma série de informações que eu tenho sobre vocês. E a gente até pergunta por que as empresas e as startups não usam ainda tanto esses recursos. E o pouco que a gente usa faz muita diferença. A gente vai contar um case aqui da Disney. Eu não sei quem já teve a experiência de ir e usar a Magic Dance, mas quando você vai em um restaurante, o fato de você chegar em uma mesa e sentar, o garçom já falou e bombe nisso. O prato que você pediu é esse aqui. E você pode sentar em qualquer mesa. Ele vai saber independente de onde você estiver, porque ele vai estar personalizando aquela experiência para que aquilo seja diferente para as pessoas. Um outro conceito interessante é de reconhecimento, e aí cada vez mais isso tem crescido. Eu achei legal quando eu vi uma palestra do fundador do Airbnb, ele falou que o difícil no Airbnb não foi criar a plataforma. O difícil foi criar uma rede de pessoas conectadas e que se autorregulassem. Então, como assim funcionaria? Eu preciso de pessoas que queiram alugar casa, as suas casas, e pessoas que queiram alugar a casa dessas pessoas. Mas isso tem um monte de plataforma no mundo. Ele não foi nenhum Rocket Science e inventou uma coisa que ninguém nunca fez. Só que a forma de eu avaliar a outra pessoa e ela me avaliar, as outras, então, nunca tinham explorado esse conceito. Na hora que ele fez isso, ele criou uma comunidade de pessoas que confiam umas nas outras. Nós vamos fazer só um teste aqui, só para a gente tentar replicar o que o carro do Airbnb fez. Mas eu vou pedir para vocês pegarem o celular. Se puderem, eu empresto o meu aqui. Vocês pegam o celular, todo mundo? Eu queria que vocês desbloqueassem ele. e olhem para a pessoa que está do seu lado, do Asgústia, dos seus dois lados, e vejam se vocês, se ela tem cara de confiável. Não sei, não sei mesmo. Mas agora eu quero que vocês peguem para o lado esquerdo, vamos fazer para o direito, porque o meu está do direito, e entregue o celular desbloqueado para essa pessoa. O WhatsApp aqui? E a gente está vendo o que ela está fazendo, né? Já sofremos muito, pega de volta. Agora, eu queria que vocês falassem uma nota da pessoa, porque ele ficou vendo meus contatos aqui, a minha nota para ele é 1. Alguém vai emprestar o celular para ele agora? Desbloqueado? Claro que não, porque eu estou falando para todo mundo. É mais ou menos esse o desafio de tentar usar o reconhecimento social a favor de uma plataforma. Como fazer isso? Não sei. Cada um vai ter que pensar no negócio, como fazer. Mas a gente se sente como... Imagina o primeiro experimento do cara do Airbnb, deve ter sido algo assim. Falou, puxa, na primeira vez não tinha ninguém avaliado ninguém. Então, era uma relação e a gente faz com ninguém aí, quebrou o celular de ninguém, postou no Facebook lá, pô, tinha uma bobeira que podia, né? A gente fala de contexto o tempo inteiro no mobile, a gente sabe onde as pessoas estão, o que está acontecendo no lugar que elas estão. Então, por exemplo, o meu celular agora sabe que eu estou dentro da FIAP. O que tem na FIAP hoje ele consegue saber também na internet. Não ele especificamente, mas há alguns sistemas por trás para a gente fazer isso. Ele pode personalizar e usar esse contexto para falar comigo de um jeito completamente diferente. Então, vários aplicativos fazem isso. Tem um que eu gosto muito, que é de viagem, que é uma trick case. Você coloca as viagens suas de... Toda vez que você vai viajar, já se coloca lá e ele organiza viagens separadas. Quando que eu vou, onde você vai ficar, quando você volta. E ele vai te dando informações contextuais. Ele fala, por exemplo, olha, você vai amanhã para Belo Horizonte. Lá vai fazer amanhã X graus, leva a roupa assim. Quando chega lá, ele fala, olha, eu vi que entre o seu voo e o próximo destino, você tem meia hora sobrando. Por que você não faz isso? Porque é do lado aí de onde você está. E aí você fala, pô, legal, eu ganhei um concierge de viagem sem fazer nada. Eu acho fantástico. Não pago nada para ele, inclusive. Eu não sei como eles monetizam, mas é interessante o serviço. Só acho que o meu Deus está falando aqui. Já pagou. Porque eles não oferecem. Bom, a gente tem essa possibilidade. Bom, é legal. E quando a gente fala de pagamento, é legal tendências, como a gente fala de wallet, de o quanto ele está usando, essas facilidades de pagar. O celular daqui a uns dias não vai demorar muito para substituir a carteira nossa. Até porque os documentos podem se digitalizar e virar tudo recursos para mobile. E aí tem os futuristas lá que vão testar, que a gente vai precisar mais de documentos. Mas enfim, a gente consegue pagar muito mais fácil. Eu não sei quem já acostumou com o modelo de pagamento do Uber, mas depois de você ter que entrar e não ter que ver o dinheiro, você acha muito melhor. Na primeira vez você pode até achar, poxa, mas quanto que deu a corrida? Será que deu mais, menos? Será que eu concordo? Se eu for embora e não brigar? Será que... A gente tem um pouco disso, porque a gente tem a cultura do brasileiro, mas o fato é que facilita a gente pagar. Não sei quem também teve a oportunidade. Eu gosto muito de shows. Fui naquele evento lá no Tomorrowland e você ganhava uma pulseirinha que tinha o seu dinheiro ali. Você colocava créditos basicamente no seu cartão de crédito e jogava na pulseira. Aí você usava só a pulseira para pagar tudo. Você só aproximava do caixa, cobrava e por aí ia. O que você não percebia é que o dinheiro, na hora que eles converteram, era transformado em uma moeda virtual. Que lá se chamava pérola, os péls lá. E o péls era... Um péls valia 6,25 reais. E uma água era 2 péls. Aí você falava assim, poxa, mas uma água é 2 péls para ficar barato. Você está lá curtindo e não percebe. Aí no final você fala, pô, eu paguei 200 reais de água. Não sei lá, tomei uma cerveja e era 4 péls. Enfim. Mas o fato é, eles usaram o pagamento digital para facilitar e obviamente ganharam muito mais com isso. A parte de interfaces é legal porque o celular está tão próximo da gente que a gente pode usar ele. Várias coisas que ele vai saber e dificilmente uma outra pessoa em larga escala vai conseguir. Comando de voz, por exemplo. Ele saber quem é, quem que ele está ouvindo. A parte de geometria mesmo, que a gente tem conversado muito com algumas empresas. como fazer isso. Tem uma regulamentação de banco que acabou de mudar um pouco sobre a abertura de conta digital. Até depois do lançamento do banco original. E aí discussões sobre, poxa, eu posso assinar biometricamente. Estudos estão sendo muito discutidos e o celular vai ajudar a gente nisso. Inclusive a realidade já aumentada é que a gente usa, tem poucos casos de uso no Brasil que foram monetizados, mas fora a gente tem vários. E um pouco dessas decepções de movimento, aí o pessoal de seguros tem usado. Não sei quem usa o aplicativo da Azul, da Apo, que detecta a aceleração média sua para criar seu perfil de motorista para o carro para te dar um seguro mais eficiente. Então a gente às vezes esquece que tem tudo isso no celular. A gente queria contar um pouco o que a gente vê, o que a gente usa. E falar agora de um pouco de uma grande tendência, como é que a gente enxerga. E aí entra o sexto pilar do Mobide 3.0, do Mobide 3.0, que é o IoT. E aí a primeira coisa, o que é IoT? IoT na verdade é uma definição, ela não é preta ou branca na minha opinião, ela é um pouco cinza, porque varia de situação para situação. Então o que a gente considera IoT, por exemplo, sistemas autônomos, tudo aquilo que não é o tradicional, o mobile, o laptop, aquilo que a gente não tem uma interface típica, sistemas que são baseados em sensores, que tomam decisões sozinho, processo de vários dados processados, ou na nuvem, ou no edge, que a gente fala. Você tem muitas vezes um gateway em uma casa conectada, por exemplo, você tem um gateway que pode tomar algumas decisões locais. E a gente conecta muito a ideia do IoT, não só você trazer as informações, que é uma parte super importante do processo, mas você colocar um analytics sobre ele. Porque é um analytics que vai pegar aqueles dados, e muitas vezes são toneladas de dados, e gerar alguma informação que seja realmente útil, ou para fazer alguma coisa de forma automática, ou simplesmente você colocar na tela, e a pessoa poder ter uma informação útil, mais palpável, consolidando aquilo, tudo que ele tem. No caso, um exemplo legal que a gente usa, putz, no carro conectado, ou no seguro conectado. Eu não quero saber qual foi minha aceleração, se eu freio bruscamente, não. Ele traduz tudo isso de uma forma de pontuação. É muito mais simples de eu visualizar. Então esse é o tipo de analytics e o tipo de interface que a gente está colocando nesse tipo de situação. E aí um ponto, o que está habilitando IoT no mundo? E a gente teve algumas coisas muito interessantes que aconteceram nos últimos tempos. IoT já é um termo, não é tão novo assim, já tem alguns anos. M2M, que é um outro termo que a gente usava para IoT, já tem mais de 10 anos. Mas o que está acontecendo agora que não tinha acontecido antes? E por que está tão fácil você começar a implementar esse tipo de sistema? E principalmente fazer aplicativos que interagem dessa maneira. A gente vai dar alguns exemplos bem legais aqui. Primeiro, o custo das coisas. Custo de sensor caiu, custo de processamento caiu, custo de banda larga caiu e vai continuar. Todos eles vão continuar caindo bastante. Um outro item interessante, super fundamental para você colocar IoT é o smartphone. Porque muitas vezes o IoT é uma chave que está conectada que se eu perder eu sei a última posição dela. Ou o relógio do Apple Watch seria um exemplo. Ou algum band desses que você coloque para medir sua biometria. Então o smartphone tem um papel interessante aqui. E muito fundamental para você conectar coisas também de forma mais barata ainda. Que o Bluetooth o preço é lá embaixo. Conectividade. E aí entra o IPv6. Esse é super técnico essa parte. Mas ela vai ser fundamental. As operadoras todas já estão se preparando para isso. O mundo já está se preparando para isso. Boa parte dos rivais estão começando a falar essa linguagem. E outra parte interessante é que é muito fácil você se conectar a alguma rede hoje. Celular principalmente. Ela tem uma cobertura bastante razoável na população urbana. Então você pode de certa forma contar com aquilo na maioria das aplicações e na maioria dos lugares. Ainda não chega tudo o que a gente gostaria de chegar. Mas aos poucos vai e estão surgindo tecnologias novas. Que vão permitir que a conectividade ainda aumente mais sua capitalidade. Aumente mais sua cobertura. E por último aqui duas coisas que são fatores fundamentais quando você está falando de IoT. E trabalhar com muitos dados. Primeiro é você ter nuvem. Para você conseguir dar escala, você tem que construir toda vez que você vai implementar um projeto desse. Um tremendo data center. Tem os caras ali que vão trazer e montar um data center. E dar um efeito de escala interessante para a gente. Para a gente conseguir fazer as coisas de forma muito mais barata. E o último passo que a gente chama de big data. Big data... Eu falo big data por si só não é nada. É o analytics que vai fazer esse bando de dados. Virar alguma informação, alguma coisa útil. Esses quatro fatores aqui são os que estão alimentando o IoT. E vão fazer ele crescer bastante nos próximos anos. Mas nós ainda achamos que nós estamos nos primeiros momentos do IoT. A gente não viu essa explosão ainda. Então, algumas coisas legais. Por exemplo, o wearables. O número de unidades que foram enviadas, fabricadas no primeiro semestre do ano passado. Que é o último dado que a gente tem. Ele simplesmente... É baixo em relação a você poder ver mobile, esse tipo de coisa. Mas ele já representa 20 a 30% de tudo que havia sido fabricado em todos os tempos anteriormente. Então, no primeiro semestre do ano passado, já foi 20%. Então, você começa a ver a rampa subindo. iBeacon. Isso aqui é um negócio super novo. Para quem não conhece, o Beacon é um dispositivo Bluetooth, de low energy que a gente chama, de baixa... Você coloca ele... A ideia é... Eu coloco um dispositivo movido com uma pilha. Ele deve durar pelo menos dois anos. Dois a cinco anos. E ele basicamente é um farol. Ele indica uma posição. Ele fica emitindo o sinal. Ele não faz nada muito além de... Eu estou aqui... E esse é o meu código. Só que a hora que você se aproxima a um aplicativo que consegue ler aquela informação. E você distribui beacons em uma loja. Eu sei exatamente por onde aquele usuário... Eu tenho um aplicativo da loja, obviamente. Eu sei exatamente por onde aquele usuário está passando. Porque eu não consigo pegar GPS dentro de um shopping. Mas esses caras eu consigo entender dentro de um shopping. Então, eu passar na frente de uma loja, que eu tenho um aplicativo e vim uma promoção para mim. Ou eu saindo de uma loja e ele pode ser super preciso mesmo. Você joga a potência dele bem baixa e você consegue saber em qual prateleira o cliente tem. E você consegue passar essa informação para o seu vendedor. Então, você vê que uma pessoa está parada na frente de uma prateleira já há algum tempo. Certamente ele está interessado. Você pode abordá-la. E muitas vezes sabendo o nome daquela pessoa. Fazer uma abordagem muito individual, que até o ouvinte tinha falado. A abordagem individual sai do nível do aplicativo e ele vai para o nível físico. E você surpreende muito mais a pessoa. E isso é algo muito interessante. 96 mil retails, eu não estou falando, são redes, tá? Já tem nos Estados Unidos isso. O mais interessante é que no ano anterior tinha só 6 mil. Explodiu. Isso significa 8% das lojas nos Estados Unidos. Isso vai revolucionar o jeito que a gente faz compras e o jeito que a gente se comporta em uma loja física. E esse cara está muito no começo, mas está começando a explodir já fortemente. Aplicativos de HealthKit, obviamente, HealthKit sem você ter um sensor. Fala. Pelo aplicativo. Você tem um... No celular você vai ter um aplicativo. Você tem que estar com o seu bluetooth ativado. E a loja vai colocar dentro dela o iBeacon dela lá. E ele vai conversar com o aplicativo da loja até para ele entender onde que ele está, né? Ele não... Essa informação está na nuvem, no cloud, lá da loja. Não está... Tem um caso que é legal. Uma loja que você deve conhecer, que é aquela Sephora, ela tem esse tipo de tecnologia. E aí você pode usar para os vendedores da maquiagem específica que você está usando. Personalizar o que você quer buscar de recursos de maquiagem que você não precisa. E aí, dependendo da prateleira que se aproxima, vem um consultor diferente. Tem outra situação que... Tem uma pergunta lá no... Pode falar. Tem uma situação também, isso serve muito para guiar pessoas dentro de ambientes. A gente está fazendo um projeto que a gente está utilizando o Beacon dentro de um aeroporto aqui no Brasil, para a pessoa se orientar. E claro, tem as lojas do aeroporto que também estão interessadas em tudo isso. Mas você vai ter um aplicativo que eu falo... Se chegar no portão 16, como é que eu faço aqui a partir da minha posição? Ele vai igual um Waze te guia, um GPS te guia dentro do aeroporto. Então ele também tem essa... Inclusive te fala se você perder o voo. O quê? Inclusive vai te falar se você perder o voo. Você está atrasado demais. Existem também sistemas que fazem esse mesmo efeito via Wi-Fi. Também existem aplicações que a gente tem visto e muitas vezes a gente utiliza... Tem alguns exemplos que eu vou colocar em cima de aplicações de Wi-Fi também. Só que o Wi-Fi... Se você está em um ambiente mais controlado, uma grande indústria, por exemplo. Porque eu vou ter que planejar o Wi-Fi e fazer alguma especificação, um mapeamento, ele demora um pouco mais. Com o beacon, tende a ser um pouco mais simples. Então, no ponto de vista de mercado massivo, comércio, o beacon a gente entende que vai ter um apelo maior. Num ambiente industrial, num ambiente mais controlado, o Wi-Fi pode fazer mais sentido. Porque é uma infraestrutura que você já tem ali. Você precisa colocar algum... Tem alguns itens de infraestrutura adicionais que você tem que colocar, mas é possível também fazer. Boa pergunta. Então, volta só rapidinho. Então, o HealthKit... Voltam, voltam, voltam. Esqueci de falar dos outros dois. HealthKit... Esses dados são relativamente... É do final de 2014, mas ainda não explodiu. Tem poucos aplicativos de HealthKit. E, obviamente, HealthKit depende de algum wearable, de alguma coisa que traga informação. Então, a gente considera fundamental. E o industrial... E aí entra uma relação muito próxima com a automação. Mas a gente já tem, por exemplo, 17% das indústrias já tem um nível de automação que a gente considera industrial internet of things. Que começam a utilizar os dados. E a indústria produz informação pra caramba. Todas as máquinas industriais, elas têm uma batelada de sensores. Esses sensores já estão conectados de alguma forma, mas muitas vezes as indústrias se limitam a usar aquela informação naquela linha de montagem. A gente não conecta isso, explora isso num nível mais macro, mais industrial. Principalmente conectando o que a gente fala de operation technology, que é a máquina, com IT technology. Que é a previsão de demanda, toda essa parte. E aí, quando a gente faz essa junção, e aí é bem mais específico, obviamente. Mas as coisas começam a surgir dados muito interessantes e que realmente otimizam e fazem uma empresa ser muito mais produtiva do que ela normalmente é, sem ter que fazer uma grande revolução nela. Tem duas partes importantes do IoT, a gente vai entrar um pouquinho mais na cadeia, vai ficar um pouquinho mais claro pra você. Que é, a cadeia não é simples, tem uma parte muito importante que é analisar os dados, mas pro dado chegar até lá, tem um caminho bastante longo. E que muitas vezes, se ele tem algum fator que é caro, a conta não fecha. Eu vou entrar nesse detalhe um pouquinho, alguns slides mais pra frente. E quando que isso vai acontecer? Eu falei, pô, estamos no começo, né? Então, se nós estamos no começo, a gente está falando aqui que... Quando vai ser explodir? Quando vai ser a explosão? E aqui a gente pegou alguns exemplos bem legais de... Aqui, muito voltado pro IoT, pra consumer. Então, termostato inteligente, sistema de segurança da casa conectada, refrigerador inteligente, smartwatch, fitness... A barra roxinha, o que que tem ali, é o potencial total de penetração do mercado. Da forma que a gente enxerga. Acuity, no caso. O azul é o que aconteceu no ano passado. A primeira barrinha é tudo o que aconteceu no ano passado. Foi bem pequenininho em todos os campos. E aí entra a amarela, que é o que que vai acontecer de 2016 até os próximos 5 anos. E aí a outra é o que acontece depois disso. Então, você vê que a grande explosão que a gente começa a enxergar nessas aplicações, começa a acontecer agora. Então, a gente vê um mercado, sim, que começou devagarzinho no ano passado, mas que em vários segmentos, em várias aplicações específicas, ele começa a ganhar uma atração cada vez mais forte e trabalhar de forma cada vez mais rápida. E todo mundo do mercado entende que IoT vai tocar em todos os negócios daqui pra frente. Isso é um estudo do The Economist do ano passado, foi muito legal. Então, 76% dos executivos de empresas hoje estão explorando alguma coisa ou tentando entender como utilizar IoT no seu segmento de negócio. E aí vai desde o comércio, ou indústrias, mineração, setor petroleiro, absolutamente tudo. 76% dos executivos estão tentando entender o que que eles vão fazer com isso. 95% acreditam que vai utilizar, nos próximos três anos, vai implementar ou lançar um produto que envolva IoT, Internet of Things. E 63% deles acham que, se eles não fizerem alguma coisa nesse sentido, eles vão ficar pra trás, eles vão ter uma piora competitiva em relação ao resto do mercado. Então, está uma correria nesse momento, e a gente vê nas empresas diariamente, uma correria, as pessoas tentando entender o que é IoT e o que que eu faço com esse negócio. E a gente espera que vai dar uma luz aqui mais ao final. A expectativa nesse sentido é que, e aí eu falo, né, tem uma variação super grande entre as diferentes consultorias de inteligência de dados de mercado, né. E aí eu sempre falo, é muito difícil você prever o futuro. Se esses caras conseguissem prever o futuro, eles estavam no mercado de opções, eles não estavam nesse mercado daqui, eles estavam ganhando dinheiro de verdade, né. Vamos falar assim. Mas a variação, o importante é quando a gente coloca todos eles e compara, a gente vê o seguinte. Primeiro, a conclusão que a gente chega, existe um consenso muito forte que esse mercado vai crescer e que ele é grande. Aqui a gente está falando de bilhões de conexões. E o segundo fator que eu acho muito relevante é que essas coisas devem acontecer, o grande ramp up acontece nesses próximos três anos aqui. Você vai ver uma curva muito forte de subida. Então confirma um pouco a sensação também que os executivos estão tendo. Aquilo lá é muito mais qualitativo e aqui a gente coloca já um pouco mais quantitativo em cima disso. E aí o que a gente vê também, obviamente, se existe um crescimento da demanda, vai existir um crescimento de oferta. Três vezes foi o número, e aí a gente já está calculando, já peguei uma estimativa da semana passada e já está em 900 esse número aí. Então já cresceu de três a quatro vezes o número de empresas e startups focadas em IoT. E aqui tem absolutamente tudo que vocês possam imaginar, desde carro conectado, analytics para a parte industrial, sensores, chave, que nem essa que eu estava mostrando para vocês aqui, wearables, absolutamente tudo está nesse ecossistema. Um ecossistema triplicar em dois anos é algo que realmente... O mercado está quente. Obviamente, quando o mercado está quente desse jeito, gera uma complexidade para uma empresa que quer analisar hoje. O que eu vou investir e fazer com IoT? ela tem que olhar para esse mapa aqui de 600 a 900 players. Super complexo e super complicado para eles olharem. E aí, como é que entra tudo isso? A gente falou dos seis fatores, né? E como que isso impacta, ministro, esse modelo de negócio que a gente tem aí para frente? A gente vai voltar a falar de novo no IoT. Eu acho que quando a gente explica os cases fica mais claro o conceito. Mas o que a gente queria falar é assim, aqueles seis pilares, IoT é um deles, como é que isso tudo juntando começa a transformar as indústrias? A gente colocou três constatações daqui. O primeiro é que o mobile começa a ser o principal ponto de contato com as pessoas. as coisas vão ficar cada vez mais conectadas. Mas, quando você precisa falar com alguém, você tem uma coisa que está muito mais próxima da pessoa. Então, a gente acredita que essas coisas vão escondir os conceitos de IoT, com a mobile. Tudo vai ser um conceito mais amplo de mobilidade. Primeiro que demanda e oferta estão constantemente conectadas. Existem várias indústrias aí, tanto de bens de consumo. Todo mundo quer começar a reduzir a cadeia de atravessadores no mercado. Tem vários casos brasileiros, até muito famosos. Quem conhece o Truckpad, que é um aplicativo do Brasil, que é muito até fora do Brasil, ele começou a conectar demandas de indústria direto nos caminhoneiros, em todo aquele processo logístico, e isso reduziu o custo da indústria e aumentou a receita para o caminhoneiro. É um dos casos, o Uber fazia isso, o Airbnb fez isso no passado. Assim, todo mundo aproveita isso. E a gente vai dar uns exemplos de modelos de negócio que são amplamente explorados e discutidos nisso. Esses três modelos, e aí eu vou explicar um pouco, para quem quiser explorar mais modelos de negócio e aprender sobre isso, eu recomendo que vocês procurem no Google, pode ser agora ou depois, mas chama Business Model Navigator. é uma universidade da Suíça, chama St. Gallen. Ele tem um instituto lá, um instituto de inovação, que pesquisou no mundo, basicamente, uns 300 modelos de negócio. E agrupou tudo e falou assim, olha, existem 55 modelos de negócio que representam, mais ou menos, no mundo, 90% dos negócios. E eles não surgiram aquazonamente. Tem alguns que são modelos de negócio puro, assim, que alguém falou, poxa, esse é um Business Model. Existem outros que acabaram fundindo um com o outro e nasceu um novo modelo daí. Então, esses modelos que estão aqui são os que a gente mais explora quando a gente fala de mobile. Então, por exemplo, subscription, se a gente quer fazer assinatura, eu não sei, cada vez cresce, inclusive, o número desses modelos. Os de plataformas de dois lados aí, que você tem de um lado o cara da oferta e de um lado o cara da demanda. A gente tem vários casos aí. Alibaba, o próprio Uber também. O próprio Uber, o eBay, tem vários ali nesse meio. O modelo freemium, poxa, testa um pouco. Se vocês buscarem mesmo a própria na Apple Store ou na Google Play lá na Play Store, vocês vão ver que tem vários aplicativos. E aí tem o aplicativo Pro do negócio. Que a versão paga. Então, é meio que o conceito freemium, mas a pessoa fez como se fosse em dois apps. Então, basicamente, esses conceitos são muito explorados. Mas tem uns outros, quando você vai atrás do estudo. Aquele é até o número de cada um deles. Esse aqui eu tirei foto dos próprios cardzinhos que vocês podem comprar. Tem um livro, inclusive. E, basicamente, alguns muito interessantes podem ser usados. E quando a gente fala de todos aqueles componentes que habilita uma revolução em termos de mobility para as empresas, isso começa a fazer muito mais sentido. Por exemplo, o Dimensity Customization. Tem algumas startups fora do Brasil, e até grandes empresas, criando conceitos de customização em massa usando o celular. Vou dar um exemplo mais claro. Vocês já perceberem que quando vocês vão comer, praticamente, o seu prato nunca é igual ao que vocês vão anunciar. Observe. Independente do que for, toda vez, no mesmo dia. Cada vez você customiza ele de um jeito. E tem startups que permitem que você monte o seu prato e receba em casa, como se fosse uma marmita lá. Personalizada, todo dia, para todo mundo. Você salva lá os seus modelos. Então, tem vários modelos que ali são feitos. Tem níveis mais básicos de customização, níveis mais avançados. O modelo Lock-in, que é muito usado pela Apple Store, inclusive. Você fica sentindo que se você tem os produtos dele, você está ali. Porque você não consegue trocar. Ele não conversa com outro ecossistema. Então, é um modelo que vai fazer isso. Mas, quando você fala de app, surge e tem muitas pessoas aproveitando isso para criar ecossistemas privados de aplicativos. Vou dar um exemplo mais claro. Quem é que usa o ingresso.com? Praticamente todo mundo. Compra no app, não tem fila. Mas, é só no aplicativo dele. Porque, basicamente, é o sistema dele que está rodando em todos os lugares. Você não tem um método alternativo para fazer a mesma coisa. Ele criou um ecossistema fechado para fazer isso. Então, tem várias pessoas explorando isso bem próximos da gente. Esse modelo de Lier Player, que a gente vai ter pessoas que vão usar o nosso... A gente vai ser, mais às vezes, em algum lugar. A gente é quem está na frente do cliente. E, algumas vezes, quem não está na frente do cliente. O Flat Rate, que, por exemplo, você começa a cobrar por tempo de uso. Alguém já ouviu falar em uma startup americana que você tem atendimento médico pelo celular? Até um determinado nível, não? Você paga 15 dólares, 15 minutos. Aí, tem um relógio contando. Ele faz como se fosse aquela consulta de avaliação. Ele não vai te diagnosticar ali. Mas, ele vai entender alguns problemas que você tem. Vai te dar, no máximo, um encaminhamento para fazer alguns exames. Basicamente, ele usa esse modelo. Usando mobile. Usando tudo aquilo que a gente falou. O Action, por exemplo, é o Waze que popularizou isso aí. Eu mando uma oferta. As pessoas decidem quem quer. Ou o contrário. A gente já viu leilões reversos no passado. Poxa, tinha um monte de coisa. O eBay popularizou esse modelo. E a gente tem os modelos de Adyon também. Eu compro um pedaço. Isso, muito games infantil faz isso. Eu vou comprar no jogo. O WeChat já aproveita isso em larga escala. Não sei quem já teve a oportunidade de explorar sobre o WeChat. Mas, ele tem mais de 10 milhões de aplicativos dentro do aplicativo. Então, é um número super interessante de Adyon. Então, recomendo que quando a gente fala de Mobile Business Modules. Conheça tecnologicamente o que são os Enablers que a gente tentou mostrar aqui. E conheça os Business Modules. E aí, vocês vão ver que essas duas coisas são muito mais fáceis de serem conectadas. A gente trouxe... A gente tem hoje um cenário dos negócios, da vida nossa, que tudo hoje está girando em torno do Mobile. Falam muito de Mobile, mas em pouquíssimo tempo as coisas vão começar a falar sozinho e o Mobile vai ser só quando tem que falar com uma pessoa. Entre elas, eles vão começar a conversar como a gente viu no IoT. E isso, a gente acredita que é por alguns casos. Por exemplo, você quer explicar as milhões de coisas conectadas que nós já temos? Eu acho que o principal ponto aí é a gente colocar as coisas para conversarem de forma ampla. E é o grande desafio hoje que a gente tem para sair desse modelo que a gente tem hoje, onde o Mobile é o central da coisa. Você ir para um ecossistema muito mais aberto e que interaja sozinho. O principal ponto é que essa cadeia aqui, ela ainda não está conversando de forma interoperável. Então, se você olhar qualquer coisa de IoT hoje, qual é o grande desafio de IoT ou do ecossistema mobile junto com IoT, é você transformar os bilhões de sensores, os bilhões de devices, diferentes tecnologias de comunicação que você tem. E aqui está tendo uma verdadeira guerra atualmente. Tem padrões surgindo novos. A gente está se deparando com uma situação que a gente estava na década de 80 com o celular. Cada país tinha um padrãozinho completamente diferente. Nenhum conversava com o outro. E você tem um monte de APIs e um monte de coisa. Então, esse ecossistema aqui, que era até reforçando aquela pergunta que você tinha feito, existe uma complexidade do ecossistema e para montar uma aplicação de IoT que possa conversar com o resto do ecossistema e você tem uma interação razoável com o celular, essa equação aqui precisa ser muito bem resolvida. Para uma aplicação vertical, mas a grande mágica da IoT acontece, de fato, como o Vini estava explicando, amanhã, é quando você consegue fazer uma interação, que eles comecem a interagir por si só, você ter plataformas mais abertas e os dados estejam disponíveis. É o que a gente tem hoje na web, mas que precisaria colocar no mundo de IoT. O que empresas estão buscando quando a gente fala de mobility e tudo isso? São, basicamente, três coisas que as empresas buscam quando a gente fala desses ecossistemas complexos de mobility de uma forma geral. Primeiro, eficiência operacional. Tem um estudo até da GE sobre a eficiência operacional, a mágica do 1%. Então, se eu pego 1% e tiro, reduzo 1% do consumo de um avião, reduzo 1% do tempo de entrega de algumas maquinárias, ou aumento 1% alguma coisa, os bilhões e bilhões de dólares que gera nos próximos 15 anos só olhando para a eficiência operacional. Geralmente, as empresas começam dessa forma. Poxa, se eu colocasse uma telemetria nos meus carros, eu ia fazer da minha frota, eu ia roteirizar os vendedores para chegarem mais rápido aos clientes, de forma mais eficiente, ou ia vigiar o meu entregador para ver se ele não está ainda em casa ou fazendo qualquer coisa desse tipo. Então, eles sempre começam uma mentalidade muito focada em eficiência operacional e muitas vezes um incremento de vendas. mas aí a mágica acontece depois que eles começam a caminhar nesses sentidos e vem as receitas não convencionais. Deixa eu só aproveitar. Eu já estou em alguns projetos que tinham coisas conectadas com o mobile durante a carreira e contando um pouco que isso é até uma diferença enorme que eu acho que faz sentido para quem trabalha ou desenvolve apps aqui. Mas começar a discutir nesses conceitos é uma linguagem muito business, mas ela vai fazer muita diferença. Vou dar um exemplo claro. No passado fiz um projeto que conectava UTI de hospital para um sensor e esse sensor comunicava com o mobile que chamava o médico de uma especialidade de exercício quando o paciente precisava daquele médico. Existem no Brasil diversos casos que as pessoas morrem porque o cara teve um problema do coração e não tinha um cardiologista ali, tinha um ortopedista e o cara não sabia o que fazer. Então isso é uma forma... quando a gente falou todos os conceitos foi um pouco legal. Conectei todos os equipamentos médicos num device que vai transmitir essa informação e aí eu tenho sistemas que vão ser inteligentes para falar olha, chama o médico que está com problema ou acontece isso. E quando a gente fala que na época eu gerenciava o time de mobile que o pessoal discutia e era assim, tá bom, mas que legal, vai todo mundo ser digital, vai conectar tudo. E o projeto aconteceu por uma única razão. Não era porque era legal, porque ia mudar o mundo da saúde, era porque reduzia a quantidade de pessoas no leito. E aí simplesmente quando a gente fala de eficiência operacional a gente estava falando de uma rede pública, um leito em torno de 70, 900 reais, cada diário. Então a gente estava falando de larga escala de economias de 60 milhões de reais por dia. E aí obviamente quem fala, poxa, que legal, a plataforma é fantástica e o mobile me ajudou muito. Quando a gente fala nesse mundo mais business é esse número que as pessoas vão geralmente discutir. O venda incremental, aí tem muitos aplicativos de força de vendas que vão falar a mesma coisa. Poxa, como é que eu incremento receita a partir daí? A gente trouxe alguns casos que são conectados. Esse é um dos projetos que a gente fala junto aqui. Esse é um dos projetos que a Accenture participou do MagicBand e a gente falou aqui. Ele é uma pulseirinha, entre aspas, só uma pulseirinha, que é o que o usuário percebe. Por trás tem uma dezena de sistemas. E vários sensores. Eu não sei quem já foi, alguém que já usou uma MagicBand peça. Basicamente você vai usar uma pulseira conectada a um wearable e tem sensores no parque inteiro para fazer isso. Eu acho que o principal ponto do MagicBand é que ela liga toda essa parte de mobility. Tem a parte de IoT e a tecnologia aqui, ela é invisível para o usuário. Você tem uma pulseira que você usa para entrar no parque, fazer pagamentos, você usa para abrir a porta do seu hotel. E algumas mágicas que de fato acontecem dentro do parque da Disney, que é você chegar em algumas recepções de alguns restaurantes e automaticamente as pessoas já sabem quem você é. E você não precisou fazer absolutamente nada, a pulseira que está fazendo isso acontecer. O Vinicius deu um exemplo lá no começo. Você faz o pedido, programa o pedido, você chega no restaurante naquele horário que você tinha planejado, você senta em qualquer mesa e o prato chega certinho na sua mesa. Isso sim, aqui ainda mais às vezes no Brasil, isso é mágica, né? Você ter o pedido certo, independente de qualquer mesa que você sente no restaurante. Então esse tipo de coisa, e foi muito legal esse pedido, porque ele é focado totalmente na experiência do usuário. E isso é muito importante quando você está desenvolvendo alguma coisa. E principalmente, o grande pedido aqui, o grande truque da Disney aqui foi não quero que a tecnologia apareça. Eu não quero ter que fazer a pessoa tirar o celular do bolso, apertar um botão, não. Tem que ser simples, tem que ser natural, tem que ser com pouco impacto. Pergunta. 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 Em formas. Super sofisticadas. Que você vê. Alguns. Eu vou entrar um pouquinho mais no Tecniques. É. O. 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 O processadorzinho. O. O elemento do IoT. Existe essa forma de você. Já tem a Intel. Inclusive. Solta uma dessas. A gente tem trabalhado bastante com a Intel também. Nesse sentido de segurança. Da comunicação. Então. Já existem formas de você autenticar e criptografar as informações vindas de IoT. Obviamente. Volto ao tema. Está interoperável? Está um padrão aberto que todo mundo conheça? Não chegamos lá ainda. Mas já existem iniciativas e quando você tem uma aplicação crítica, você consegue já dar um nível de segurança bastante razoável. Que a gente fala nível crítico de segurança. Assim como você tem seu celular e temos aí já mais de 5 bilhões de pessoas utilizando o celular na tecnologia 3GPP, que é o GSM para frente. E que para ter um problema de clonagem tem que ser um problema de segurança lá da operadora ou de quem fabricou o chip. Não é uma coisa que você consegue pegar facilmente no ar. Tem os laboratórios que conseguiram, mas cada... No LTE, por exemplo, já é um nível mais alto ainda, que não é algo barato você... Barato que eu digo. Precisa ser um governo para tentar quebrar uma criptografia dessa. Legal, legal. Obrigado. Tem um outro caso interessante. Vocês podem também procurar, essa matéria já saiu há algum tempo, a gente teve algumas propagandas lá em seu exame, que era o carro conectado da Visa. E aí a pergunta do carro conectado, aí você fala, poxa, mas por que a Visa está fazendo um carro conectado? A primeira pergunta é quando a gente fala de business model. Enquanto você é uma empresa que é uma bandeira de cartão que todo mundo usa para pagar, a primeira pergunta que você faz é assim, tá bom, todo o meu negócio existe por causa de um plástico desse tamanho e a gente está vendo que cada dia mais esse plástico não vai existir mais. E aí, o que eu vou ser quando acabar o plástico? Porque eu sou uma empresa que é uma bandeira num plástico específico. E ele começou a explorar oportunidades e falou, poxa, como é que eu faço para ser um facilitador de pagamento, como eu já sou hoje para todo mundo, mas de maneiras que ninguém vai precisar se preocupar com pagamento. E a ideia era que o carro fizesse isso, seu carro fosse seu cartão. E aí, à medida que a pessoa logasse no carro, e a gente tem carros, eu já combi uma etria suficiente para saber se sou eu, se é o Mário, se é qualquer um de vocês aqui no carro, e eu tenho os dados do cartão daquela pessoa, porque o cartão é proprietário de alguém. Então, descobrir quem é a pessoa, descobrir qual é o meio de pagamento. E a partir daí, pelo próprio carro, a pessoa pudesse pedir várias coisas ou comprar qualquer tipo de coisa, usando simplesmente o carro como meio de pagamento. Foi o que a gente fez. A gente criou, junto com a Visa, esse protótipo de um carro para pagar as coisas, e a gente fez alguns aplicativos. Um deles era, até o que está ali na tela, era para o Pizza Hut, você pedia pizza, mandava entregar em casa, e usando o carro como o seu cartão de crédito. Existem aplicações similares, que até seriam use cases desse tipo de veículo, que são os mais óbvios, pagar pedágio, pagar combustível, coisas que até aqui dentro do Brasil, dentro das tires lá de Sem Parar, e aquele Connect Car, fazem. Mas só que aqui a ideia é você não ter que fazer nenhuma tire, o carro já viria com uma tecnologia dessas, com uma embarcada, que você pudesse utilizar. E aí, eu acho que daqueles três modelos que a gente estava comentando, a gente falou de dois aqui interessantes. A Disney está usando a experiência de Mobility misturado com a IoT, para melhorar a experiência do usuário como um todo. Tem uma série de indústrias que utilizam a parte de IoT e Mobility para ganhar eficiência ou aumentar suas receitas. Mas a mágica que eu estava comentando lá atrás, que acontece, de fato, é quando a gente sai de um modelo, a gente faz uma ruptura no modelo de negócio de uma indústria. A gente tem vários cases aqui, eu vou comentar alguns deles. Então, por exemplo, vamos pegar uma empresa, a gente está com um exemplo aqui embaixo, uma empresa que vende pneu. Não tem nada mais, vou falar assim, não é muito fancy, vamos falar assim, vender pneu, é um pneu. Você vai lá a cada 60, 80 mil quilômetros, você vai e troca. E essa interação, que vai demorar, às vezes, 3, 4 anos para você ter uma interação com essa empresa. Aí essa empresa pegou e começou a dar um suporte melhor, e aí muito mais para o lado industrial do que para o lado do usuário. Então ela começou a colocar, dentro da força de vendas e manutenção dela, ela começou a conectar a força de manutenção para reposição em grandes frotas, em indústria. O cara precisava de um suporte com SLRs melhores, e ele começou a conectar esses caras que dão suporte. Então ele vendia o produto dele e colocava uma camadinha de serviço em cima, até um serviço de suporte legal para você aqui. É isso para falar que ele era habilitado por mobile 1.0. É, o 1.0. E aí depois ele começa a diferenciar o produto dele, ele começa a vender alguns serviços premiums, então ele começa a colocar, por exemplo, centros sensores dentro do pneu dele e fala, ó, eu te vendi o pneu, mas eu te dou um outro serviço premium, que ele te avisa e te dá uma previsão de quando aquele pneu vai furar, ou quando você precisa trocar aquele pneu de acordo com tudo que ele rodou. Então, opa, já vendi um serviço que é um pouquinho diferente, agora eu tenho conhecimento e tenho analíticas e tenho informação de dados que eu posso passar para o meu cliente de quando que o pneu dele vai furar. E cobrar por isso, né? É, por app. E aí chega uma empresa, aí essa empresa percebe que ela tem tanta informação sobre o pneu, que ela fala, eu não preciso mais vender o meu pneu, eu posso alugar, eu posso entregar o meu pneu como um serviço. Então, ela pegou e tirou essa ideia de vender o pneu, e ela fala, eu vou te cobrar por quilômetro rodado. Então, ela sai de um negócio de vender pneu, e ela começa a entrar num negócio completamente disruptivo e diferente do ponto de vista dela, que é vender um serviço. O serviço é, eu vou garantir o seu pneu por quilômetro rodado, você vai me pagar por quilômetro rodado. Claro que existem uma série de padrões, você não pode, no caso de caminhão, por exemplo, você não pode colocar mais peso, dependendo da estrada que você roda, eu vou te cobrar uma tarifa diferente, porque eles estão todos buracados e outros talizinhos. Então, ela começa a ter esse tipo de coisa. Vocês conhecem essa empresa aqui? que eu dei um exemplo? Essa empresa, primeiro, quem acha que essa empresa existe? Ninguém acha que a empresa existe. Tem três. Essa empresa existe. E essa empresa é uma empresa chamada Michelin. Ela fez esse modelo de negócio, ela começou a evoluir e chegou nesse ponto. A gente ajudou ela nessa época, principalmente a montar essa estrutura de cloud que ela precisava, que era uma quantidade de dados complexa. E ela está fazendo em alguns países esse modelo de negócio. Então... No Brasil, acho que ninguém viu, porque a tarifação na estrada ia ser muito cara. Muito alta, dependendo da estrada. Mas eu já vou falar um pouco dela de novo daqui a pouco. Mas você vê que é uma empresa que, num business super tradicional, super estático, conseguiu se reinventar através de aplicações de IoT. Esse caso é super legal. Tem um outro caso só que eu vou comentar, que tinham feito a pergunta sobre o Wi-Fi. Existe um caso específico, por exemplo, que algumas indústrias para a eficiência operacional e aí muito mais por risco de segurança também utilizam. O crachá do funcionário vai com uma tag que o Wi-Fi consegue identificar. E nessa tag você consegue rastrear o usuário. Se você tem um ambiente de alta periculosidade, e aí você fala de minas ou de empresas de petróleo, você tem, claro, toda essa sensorização que você coloca nos diferentes elementos. Você quebra alguns cilos quando você coloca IoT, faz uma plataforma legal de negócio. Mas, principalmente, se acontece alguma coisa, você tem a condição de resgatar essa pessoa. Esse foi um caso prático, onde a gente utilizou o Wi-Fi para colocar, para rastrear as pessoas. E aí vem um detalhezinho depois, como esse pessoal tem muitos terceiros, eles começaram a usar também para conciliar a conta de terceiros que não tem. A empresa terceira falou que tinha tantos funcionários aqui na mina trabalhando, e eu vi, por causa da tag, que tinha. E ele faz uma conciliação de contas. Então, claro que as coisas têm que ser economicamente sustentáveis. Não existe você sair colocando uma solução que não seja sustentável. Se o tema de periculosidade fosse muito relevante por si só para eles, já era uma conta que começava a fechar, mas na hora que você adiciona isso, aí ele fala, realmente, isso tem uma vantagem, me dá uma vantagem competitiva, uma vantagem operacional. Pode fazer uma pergunta? Pode. No exemplo do pneu, ficou mais vantajoso para a empresa e para o cliente, e para os consumidores, esse novo modelo de negócio, ou ficou mais vantajoso para um, ou mais vantajoso para o outro? Ficou uma vantagem dupla, porque existem a situação seguinte, a empresa potencialmente precisa comprar pneus, e às vezes ela não tem, ou quer reduzir a conta de compra e possessão do pneu. E aí é um tema puramente de balanço e de dinheiro que ela tem para investir. Então, em vez de ela comprar e gastar um dinheiro alto no início para comprar um pneu, ela compartilha o risco da compra do pneu, ela não compra. Claro que ela vai pagar no final mais caro, mas é a mesma situação que você tem das empresas que alugam o escritório e não compram o escritório. Para rodar uma empresa, você não precisa comprar o escritório. Nesse caso aqui, o que ela habilitou foi algo muito similar. Para você rodar com um caminhão, você não precisa comprar o pneu. Eu te ofereço isso como serviço. E aí eu tenho SLA. As vantagens para a empresa, primeiro, eu não preciso comprar, e segundo, eu não preciso me preocupar quando esse pneu vai estourar ou ele está desgastado. Existe alguém agora que está cuidando disso para mim. Então, eu provavelmente elimino algumas funções que eu tenho que ir ao de casa. Tem outros fatores, por exemplo, não sei, só fazendo uma conta rápida para entender onde fechar a conta para a empresa e para quem está contratando. Por exemplo, o caminhão tem, sei lá, 20, 16, 20 pneus. No Brasil, só para ter uma ideia, ele custa aí uns mil a dois mil reais. Então, ele fala que a cada dez meses, mais ou menos, que demora, o cara vai gastar 20 mil reais para trocar. Então, é um custo extremamente alto. E quando a pessoa consegue diluir isso no que ela presta de serviço, ela não sente que está pagando e ela tem a garantia de estar sempre funcionando. Mas o interessante também é pensar aqui, porque, sim, a Michelin vem para o distribuidor e o distribuidor para as, praticamente, as lojas de automotivas. Quando ela faz um modelo desse, ela habilitou um modelo de negócio que a gente chama de direct selling. Ela começou a vender direto para as pessoas, ela pulou o distribuidor. Porque agora você, que tem um caminhão, você entra lá e fala eu quero contratar a Michelin, eu não quero contratar o distribuidor. Então, quando a gente fala que esses modelos de negócio vão acabar rompendo com os conceitos de mobility que a gente vê aqui, é que isso vai acontecer em larga escala. A gente está no começo de uma era que vai romper em todas as cadeias que vocês imaginarem. A gente estude com várias empresas aí, tanto indústrias de manhãs, fatura, automotiva, como é que eles vão usar os conceitos que estão aqui na prática. Um outro fator aí que acontece, e aí no Brasil, olhando para o mercado brasileiro, a Michelin comprou uma empresa chamada Sascar. Provavelmente, uma boa parte aqui deve conhecer a Sascar, que é a empresa de rastreamento. Aquelas que fica pitando, bloqueia o carro. E aí você começa, no primeiro momento, você pensa, por que uma Michelin, uma empresa de pneu, vai comprar uma Sascar? E aí, a hora que você entende aquele modelo de negócio, você começa a entender, ele precisa monitorar o caminhão para entender onde o caminhão está, onde que ele está rodando, e monitorar provavelmente os pneus dele também. Então, ele está comprando os habilitadores, as capacidades para habilitar um novo modelo de negócio no Brasil. Perguntas? Perguntas? Beleza. Boa. Olha só. Fala um pouquinho sobre a parte de digital wallet. O que vocês estão vendo acontecendo no Brasil em relação a isso? O que vocês enxergam? O que a gente está vendo, primeiro, todos os bancos falam sobre isso, mas a cadeia, como a gente comentou aqui, transformar uma ideia ou wallet em negócio não é tão simples, porque a cadeia de pagamento no Brasil é muito complexa. Ela é bem mais complexa, inclusive, que a gente dá um show de complexidade em muita coisa. A gente tem o adquirinte, tem o processador, tem o banco, tem o subadquirinte, tem papéis nessa cadeia, especificamente, que não tem nem em outros lugares. Quando você fala, por exemplo, a Cielo, no caso, a Rede e GetNet, esses adquirintes, fora do Brasil, eles são os próprios bancos ou são outras empresas que a gente tem um intermediário. Então, não precisa só de um banco falar eu vou fazer isso ou alguma startup falar que legal, eu vou fazer um wallet agora e vou facilitar o pagamento para todo mundo. Ele tem que, de alguma forma, ele vai passar no sistema dessas pessoas. Se vocês procurarem na internet mesmo, vão ver se a Cielo deteve o contrato com a Visa, ou a rede com a Mastercard por muito tempo. Então, se é uma transação dele, da Visa ou do Master, você vai ter que passar na rede de um dos dois. em resumo, o que a gente está vendo é que todo mundo quer fazer, precisa de uma boa vontade de membros dessa cadeia de habilitar as coisas e aí, obviamente, cada um vai ter um interesse, então, não é uma coisa tão fácil. A gente tem, a gente fez projetos no Brasil, eles não foram para o ar, para ter ideia, a gente tem alguns que já foram entregues, justamente agora precisa essa parte de como é que um sistema vai falar com o outro e aí, quando fala um sistema contra, é uma empresa com outra empresa para fazer isso. Por exemplo, não sei se já repararam, mas quando eles vão comprar qualquer coisa num restaurante, sei lá, numa loja, você vê que dependendo do cartão que você entrega, o cara muda a maquininha. Isso não vai ser diferente com o wallet, então, parece que o conceito que a gente está falando aqui é de, pô, vamos facilitar o pagamento, senão você vai ter que ter um wallet para o Master do Banco de Tal, um wallet do Visa para tentar unificar isso e ser mais abrangente, a dificuldade que a gente está vendo é as relações na cadeia financeira para isso acontecer. tem alguns pequenos casos, famosos, a gente até contou o Conected Car, o Conected Car do Ipiranga, Sem Parar, inclusive, são casos bem legais, estão indo para um lugar não tão financeiro e estão dando mais certo, porque tem menos envolvidos ali. Então, eles mantiveram a relação que eles têm com os adquirintes, com os bancos, ele criou uma ponta além daquilo ali, então, ele vai acabar repassando uma parte do que ele fatura para todo mundo na cadeia, mas ele começou a trabalhar como um wallet para um outro pedaço. Esse a gente vê surgi várias coisas. Sei que quem conhece tem um app que eu acho bem legal, o pessoal de Belo Horizonte chama Saída Certa, a gente já viu ele. Então, é um exemplo de um wallet depois de baixo app, o cara fez um guia de baladas, tem todas lá, mas o que ele fez? Você põe a comanda da balada e você paga pelo app, sem ter que usar de caixa nem nada para fazer aquilo ali. Ele, de novo, ele só integrou no sistema até a ponta e dali para trás a relação financeira daquele estabelecimento com o resto já é do modelo que funcionava. Então, ele criou só um jeito de você não ter que pegar a fila, de ter que perder comando, aquela coisa toda. Hoje, ele deve ter lá uns 50 estabelecimentos que usam em alguma cidade. Então, a gente enxerga assim, quem conseguir driblar hoje vai sair na frente. Não significa que vão ser os que vão dominar, porque quem dominar vai ser quem resolver essa relação entre todos os bancos e agentes financeiros no caminho. não sei se tem várias gente fazendo isso. Muitas. A gente participa de alguns que adoram falar disso, mas é muito mais a gente quer fazer do que o mercado quer fazer. Ele quebra algumas pessoas nessa história. Alguém tem mais alguma pergunta? A última pergunta, se alguém tiver. Só um pouquinho, só um pouquinho. Só aproveitar, dar os dois e-mails se quiserem mandar para a gente trocar informações, tanto currículo, eu até falei, a gente está, inclusive, com algumas vagas abertas para São Paulo e mobile de todos os níveis, de nível júnior a nível sênior de desenvolvedores. Fiquem à vontade, coloquei ali só para não perder isso. Como que vocês veem a atualização dos profissionais no mercado? Porque é um mercado que está tendo constantemente inovação, novidades, principalmente no modelo de negócios também, além da área técnica. Então, como que você vê o mercado se atualizando, os profissionais se atualizando, as empresas querendo ter contato com esse tipo de inovação? Olha, eu vou falar um pouco depois do Mário comenta. Praticamente todas as empresas que a gente conhece, todas têm gap em profissionais que conhecem isso que a gente está falando aqui. E aí, falar de modelos de negócio, de conceitos de mobility, de tecnologia, não precisa nem ser tão técnico o suficiente, mas o suficiente para que a empresa consiga explorar novas oportunidades nesse mundo que está crescendo. Todo mundo está se sentindo ameaçado, empresas, e aí elas procuram pessoas que vão ajudar elas a sair disso. Formação, a gente tem muita dificuldade de achar pessoas, muita. Se você for lá no LinkedIn procurar Accenture, vaga, você vai ver que quando a gente fala de digital, isso não é tão fácil encontrar alguém que conheça negócio um pouco, conheça tecnologia, pode ser mais técnico ou mais negócio, mas que tenha essa visão dupla e esses conceitos de cloud, Mobility, Socha, tudo que a gente falou aqui de uma certa maneira. A gente fez várias consultorias para várias empresas desenhando como é que seria uma área dele de digital. Então, olha, você tem que ter um cara aqui que seja um cara que veio de agência e você vai treinar ele nisso, nesse nisso, porque você não vai achar um cara assim, porque tem poucos, aí você vai acabar pagando mais caro do que necessariamente é o valor de mercado desse cara. Olha, aqui você vai precisar de um cara de Mobility, um cara que conheça a parte de desenvolvimento de apps, mas que olhe para isso. Então, a gente desenha isso, as empresas nos procuram para fazer isso. Na hora da gente indicar pessoas até contratá-las, a gente não acha tão fácil. Essa é uma realidade. Então, a gente vê como para quem está procurando se especializar, esse é um caminho que a gente, a gente, tem vários concorrentes ou empresas que precisam de pessoas assim. É uma formação complexa. Eu vou contar um pouco. Só um pouquinho. Você pode repetir a pergunta que ela vai passar ao microfone, por favor? Pessoal, quando vocês tiverem perguntas, levante a mão, porque quem está assistindo via streaming não consegue ouvir. por isso que a gente está pedindo para levar o microfone, tá bom? O que falta na formação dos profissionais? É uma relação, repetindo de novo, é uma relação complexa, assim, para formar uma pessoa que fala de um cara digital. Em geral, essas pessoas têm bem sólidas conhecimentos de tecnologia, que é a base. Tudo que a gente falou aqui, a base é tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, ele tem essas visões de negócio e sabem como aquelas tecnologias vão habilitar. Então, a gente tem pessoas que vieram de engenharia e foram mais para o negócio. Gente, o meu caso é exatamente o contrário. Eu formei em publicidade, sempre trabalhei com tecnologia. Inclusive, meus amigos no passado falaram, poxa, mas por que você formou em publicidade e trabalha com tecnologia? Você vai chegar em lugar nenhum. Lá atrás era um fato. Aí eu olho e falo, pô, as duas coisas se conectaram. Que bom. Eu não fazia a menor ideia que isso acontecesse. Então, é um mix de conhecimento. Quem eu acho que está dominando mais isso é quem está aprendendo fazendo. As startups, a gente fala com várias delas, as pessoas vão tentando, assimilam o conceito, começam a usar esses conceitos de startup, enfim, começam a testar, fazem coisas, aprendem a ver que não é assim um negócio, aprendem como é que funciona aquele mercado e esse caso mesmo que eu contei da startup lá de meio de pagamento que não se posiciona como meio de pagamento, as pessoas não entendiam do mercado financeiro, mas sabiam que era um problema. Agora, eles entendem completamente. São pessoas que podem falar sobre isso. então, talvez, a dica de socialização é, eu gosto da Fiat, porque até, não porque a gente está aqui, mas tem uns cursos bem atuais, assim, tem vários outros, também tem, mas eu acho que daqui tem uma leitura do mercado, especificamente, mas você vai aprender mais fazendo. fácil. Eu vim de uma formação, falou? Eu vim de uma formação mais de engenharia e eu tive um pouco desse caminho, você começa muito técnico e eu acho que, principalmente no começo da carreira, você está saindo de alguma instituição de ensino, você precisa sim ter muito bem, muito sólidas bases técnicas. Mas esse aí é o beabal. O que vai diferenciar a pessoa e o que o mercado pede, no final das contas, complementando um pouco o que o Vinicius falou, é você tirar um pouco o olho da prancheta, vamos falar assim, ou do computador, levantar a cabeça e entender como é que está o mundo ao seu redor. Uma startup, você vai aprender isso no forcep, não tem, é prática, você vai ter que, você vai, assim, você vai quebrar, muitas vezes a gente tem uma ideia maravilhosa do lado técnico e você fala, putz, não, isso aqui é, eu compraria. E você se coloca muito na primeira pessoa e fala, não, isso aqui vai dar super certo. E aí você, olha, aí vai, monta o produto, balança e ninguém comprou. Então você tem essa situação de que o ideal é você fazer a programação e ter a noção do que você está fazendo, mas o porquê que você está fazendo isso. é aquele slide que eu mostrei, porque que as empresas estão comprando Mobility e é importante você não perder esse contexto, você não tirar a mente e entender, claro, você vai se especializando em alguns mercados, você vai entendendo alguns mercados e como eles funcionam, é fundamental para você conseguir ter esse skill de conectar. Isso vale para todos os níveis, desde o analista júnior até um consultor sênior, do ponto de ser mais técnico, do lado mais técnico. Claro, depois disso você pode ir para uma carreira mais gerencial, mais funcional, mas nessa parte técnica, desde o lado de baixo você tem que começar a entender o contexto do que você está fazendo. Você tem que, obviamente, ser um bom programador, um cara técnico com bons fundamentos e saber fazer aquilo de forma eficiente. Isso é base. o diferencial está em você entender o contexto das coisas e por que você está fazendo aquilo. Até para você poder opinar e tomar, você tem que tomar uma série de micro decisões quando você está programando. Isso é melhor ou é pior? Essa funcionalidade eu coloco o outro. Vou por esse caminho ou por outro. E essas decisões vão ser baseadas sempre em negócio, sempre em negócio e nunca do lado técnico. Ah, eu tenho uma funcionalidade espetacular aqui, custa dez vezes mais. Não é esse o objetivo. O cliente não tem budget para isso. Isso acontece o tempo inteiro. É super constante. Só um último que eu acho que é importante. Os grandes executivos que a gente tem falado, eles estão ansiosos, eles gostam muito de falar e querem ter próximos pessoas que fizeram coisas que eles não conseguem fazer hoje. A gente está todo mundo super orientado, eficiência operacional, a gente está numa era de automação ainda e consome muito recursos das empresas. quando a gente fala de inovar no Brasil é, poxa, eu tenho que inovar mas eu não posso tirar o arroz com feijão ali. o cara gasta só um pedaço de esforço ali. Quem não está nesse mundo e tem a oportunidade de fazer coisas que as grandes empresas não podem fazer porque elas não têm nem tempo nem recurso, e aí eu digo, não é que elas não têm, elas não podem priorizar porque elas estão precisando crescer no modelo orgânico que elas definiram. as pessoas querem ter próximo o que essas pessoas fizeram e aí a pessoa ganha a propriedade do que ela fez para ajudar aquela empresa a tomar um caminho diferente. Talvez é, eu percebi no mercado que adquirir pessoas, o conhecimento das pessoas desse tipo de prática de quem fez a mola massa, tentou de um jeito, tentou de outro, viu que não era assim, testou e tem retornos, são componentes que praticamente todas as empresas procuram. Bom, agradeço. Bom, senhores, obrigado pela palestra, salva de palmas aí, galera aí. e aí Obrigado.